Você tem problema de caspa, de dermatite seborreica, e quer saber se essa é uma causa da queda de cabelo. Sobre isso que eu quero falar com você, hoje, aqui no Canal Eclérico. Oi, gente. Canal Eclérico. Lucas Fustinoni. A caspa é um problema crônico e que, infelizmente, não tem cura. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, e as pessoas me xingam muito, dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou patrocinado para a indústria. Não tem nada a ver. Gente, a gente está levando a verdade. A caspa, infelizmente, não tem cura. Por quê? A caspa é uma condição. A pessoa nasce, digamos assim, com um defeito da barreira cutânea, do couro cabeludo, em que forma essa proliferação, esse aumento de cebosidade. E essa inflamação crônica descontrolada pode, sim, estar levando a uma inflamação maior que pode gerar queda de cabelo. Não é o mais comum, não é um problema principal de queda de cabelo, mas pode, sim, estar levando ao aumento da oleosidade. O aumento da oleosidade concentra mais DHT, levando à queda de cabelo. Lembrando que o cabelo sujo, o cabelo com mais sebo, com mais oleosidade, concentra mais a DHT. A DHT age, digamos, como se fosse um veneno para o folículo, fazendo com que ele não consiga se desenvolver de maneira adequada, podendo, sim, levar à queda de cabelo. E lembrando também que a alopecia hidrogenética também é uma doença inflamatória, em última consequência. O hormônio acaba se conectando no folículo, fazendo com que ele não receba os nutrientes, fique fino e fraco. E isso gera uma inflamação. Se juntar essa inflamação da alopecia hidrogenética, da calvície, com a inflamação da caspa, pode estar agravando o seu quadro. Nós temos alguns vídeos aqui no canal Eclare, que a gente dá dicas bem legais sobre a caspa. Mas cura, infelizmente, mesmo aqui nos Estados Unidos, não tem não, gente. Infelizmente, quando tiver alguma coisa de novidade, a gente traz para vocês aí do canal Eclare. Lucas Fustinoni, te vejo nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.